Não Atire Pedra Deixe ele voar porque não tem crime para pagar Não faça isso não garoto, não faça isso não Ele não matou, ele não pecou, que judiação Não faça isso não garoto, não faça isso não Ele não matou, ele não pecou, que judiação Eu fui condenado numa prisão E por muitos anos fiquei sozinho Eu me reconheço, fui o culpado A justiça é certa e por isso mesmo eu fui condenado Mas ele não garoto, mas ele não Ele não matou, ele não pecou, que judiação Mas ele não garoto, mas ele não Ele não matou, ele não pecou, que judiação Ele não matou, ele não matou, que judiação Ele não matou, ele não matou Ele não matou, ele não matou O que é isso?